Roludinho está de volta depois de uma mini férias, após conquistar o título do Campeonato Brasileiro em cima do seu maior rival, o Vasco. Agora, Roludinho, pensa em coisas grandes, Libertadores, Copa do Brasil e até mesmo Mundial de Clube. Será que ele vai conseguir? É, rapaziada, tamo de volta! Roludinho, Roludinho, Roludinho. Faz tempo que eu não gravo Roludinho, hein, cara? Já nem sei mais como jogar com o Roludinho, o Carioca, o monstro, o ídolo máximo do futebol. Ó, já se inscreva, deixa o like, me siga nas redes sociais, FCDDACU, e vamos que vamos. Hoje, a gente vai fazer o seguinte, vamos enfrentar o Cristiano Ronaldo, é, Cristiano Ronaldo Alnacea vai jogar a Flórida Cup e você encontra a Flórida Cup muito mais no pet do gogós, irmão. Inclusive, o técnico aqui, o técnico não, o empresário já falou, você pode escolher um novo número. E, mano, eu vou fazer o seguinte, o Roludinho ficou muito bem com a camisa 22, acho que é um número legal pra ele. Ah, eu podia ter pegado aqui a 11 do Cebolinha, talvez a, sei lá, a 8 do Tiago mais, 7 do Lezardo, mas não, mano. 22 é um bom número, uma boa marca RC22. É a marca do Roludinho. Olha aí, rapaziada, cadê o Cris? Será que o Roludinho vai entrar lado a lado com o CR7? Será? Estádio Orlando já lotado, eu quero saber cadê o CR7, compadre. Mostrar pra ele o que é futebol de verdade, o futebol mágico, é, ele aí, o homem, camisa 7. Roludô, você tem uma missão, tá? Matar o Cristiano Ronaldo no futebol e mostrar pra Europa já, mano? Tu já tá com nível pra ir pro Europa daqui a pouco, hein? É, e fiquei sabendo aí que a chuteira do Roludinho tá ficando pronta, a Nike falou, ó. Tá pronto, nossa, que passe. Ai, passou. Ligou já pro empresário, ó. Daqui a 5, 6 jogos, chuteirinha vai tá na mão. Ah, Dedeco, como é que você tem tudo licenciado aí no seu... Irmão, pet do Gogóis, o cara é sinistro. Dedeco, não tem um jogo. Irmão, o Gogóis tem várias soluções, vai te ajudar. Primeiro link na descrição, já tá com o site lá. Compra e corra pro abraço, porque o pet é muito bom, mano. E vai tá chegando a nova versão 5.0 aí, que o bagulho vai ficar doido, irmão. Vai ficar doido, bagulho doido, ó. Ó, mais doido é só o Luiz Araújo fazendo merda. Ah, falei. Boa, Adela Cruz. Essa é a temporada Adela Cruz, hein? Eu sinto... Ó, vamos Adela Cruz. Eu e você, eu e você, eu e você. Eu e tu. Aí, aí, o Roludo precisa treinar mais o corpinho dele, né? Tocou. Fominha pra caraca. Aca, Luiz Araújo. Mas tá, fez o gol. Eu vou reclamar, porque é gol. É gol do bagulho Araújo. Vamos, moleque. Onde é o Ronaldo? Caga ele. Ah, roubei do Ronaldo. Eu roubei uma bola do Ronaldo. Chupa o Ronaldo. Peraí, minha aqui. Joga na esquerda aqui, rapaziada. Isso! Botou na frente o Roludo. Esse Roludo é chato, hein? Caixa. Olha o domínio do bairro. É muita categoria do Roludinho. Tá maluco. Deu, viu? Vai ficar na merda. Ah, não driblou o Roludinho. Ele dominou, mas o drible, o drible não deu. Mas tá bom, tá bom. Sem reclamar. Porque a vitória veio. Desarmei uma bola ali do Ronaldo. Já tô tranquilo. Já mostrei pra Europa que eu sou um bom desarmador. A gente tá no grupo como Penharal e Universidade Católica. Aqui são dois confrontos de Libertadores. E depois desse jogo, já começa a temporada oficial. Copa do Brasil e o fim da janela de transferência. Libertadores, ó. Só no próximo episódio, provavelmente. Botou o Bruno Henrique centralizado aqui, rapaziada. Eu vou tentar ser mais forminho nesse jogo aqui contra o Católica e Penharal. Até pra mostrar pra torcida, ó. É a temporada do Roludo, tá? É temporada de recorde. A gente já vai começar tomando aqui, ó. Ai. Boa, tem zaga. Cabeçou? Nossa, Bruno Henrique. Aí tem que tocar, rapaziada. Pro Bagri, vai. Tem que tocar, tem que tocar. O Bagri tá bem demais, mano. Cara! Ele tá bem demais! Eu não tinha mais de Bagri, não. Eu não tinha, não. Porque não tem como. Dois gols. Eu vou considerar isso uma assistência, irmão? Pô, olha o chute dele, meu irmão. O cara quer fazer história nessa temporada. Ó, Bruno Henrique joga muito, meu irmão. Olha lá, ele é melhor que o Pedro ali, mano. Pra criação em jogada também, enfim. Tá muito bem, mano. Aí quem tá mal sou eu. Passa, Bruno. Passa, Bruno. Segundo pau. Ai, merecia, Bruno. Tu merecia. Tá tão quase com o título. É só empatar com o Peorol, porque a Florida Cup é a nossa. Estaticamente falando, pô, jogos, um gol, uma assistência, tá bom. Mas eu quero mais, mano. Nessa temporada, eu quero média de um gol partido. Joaquim contratou o Gabriel Jesus. O Lívio. Não é nada, é na bola. Na bola é a caixa, mais um. Não vai pegar, não. Não vai pegar, não, parceiro. Maluco, alguém pegou pedindo lá. Que passe, hein. Aqui. Tona. Uh! Com a pontinha do dedo. Pô, mereceria ter entrado essa bola aqui, rapaziada. Bati bem, ó. Com a pontinha do dedo. Aqui. Hum! Boa, Jarsudor. Vem, Gabi. Eu gosto de você, Gabi. Eu gosto de você. Eu gosto de você, Gabi. Eu quero te dar assistência. Vai! Ah! E foi o Arrascaeta. Não foi o Gabigol, não. Passa, Arrasca. Passa, Arrasca. Passa, Arrasca. Falta claro, hein, irmão. Não tem nem o que falar. Olha esse criminoso, mano. Puxou. Que isso. Eu queria bater uma faltinha só, meu. Onde é a caixa Arrascaeta? Ziquei. Pegando certo, ó. 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 É que o Arrascaeta tá com o pé desequilibrado. Desequilibrado não, descalibrado. Mas que jogada, hein. Que jogada. Vamos repetir mais vezes. Vamos repetir. Vamos repetir. Vamos, vamos, vamos. Ó, empurra aqui, paizão. Acho que o Bagri tá fazendo falta. Cebolinha entrou. E eu fiz merda. Como é que eu perdi esse gol, mano? Ele fechou a esquerda. Foi, pô, vou bater no mesmo canto. Ó, não posso perder um gol desse, não, rapaziada. Dá pra ter batido cruzado também. Vai se ler. Que time. Pá, Cebolinha, não vou nem pedir. Pode guardar, filho. Pode guardar. Podia ter pedido. Pô, não tem como, né. É campeão da Flórida Camp, hein. Mais um título pra carreira do Roludo. Por que não? Tá lá o Arrasca Capitão com a taça. Linda a taça, hein. Vocês terem uma ideia. Tem a Flórida Cup no patch do Gogós. Tudo atualizado. É coisa linda de se ver, né, Gogós? É ridículo de bom. Terminando em primeiro, Onássia em segundo. Penharói em terceiro e Católica em quarto. Ó quem quer contratar o Roludinho. Rofenheim, pelo amor de Deus, paizão. Até receber na... Chelsea. Eu pensei que era do Rofenheim, mano. Eu pensei que era do Rofenheim. Chelsea, meu irmão. O time, pô, é tranquilo do caramba, né, mano. A gente pode jogar no lugar do Mudrick ali, mas, pô, talvez no futuro, né. Talvez no futuro, tal. Hum... Seria legal. Seria legal. Chelsea, porra. Time mediano pra grande, tal. Tá mal pra caramba. Contratando várias surpresas aí. Várias... Né? Várias promessas. Pô, largar meu Flamengo aqui pra ir pro Chelsea agora é meio arriscado, né. A Chelsea tá bem ali. Tá em quinto. Brigando por uma Champions League. Eu não sei. Quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários, irmão. E também lá no meu Instagram. Até receber uma mensagem ali. Então, Chelsea quer comprar você. Preciso que pense na oferta de salário e também na função que eles pretendem da você. Pense bem e me dê um retorno. Pô, irmão. Tô virando ídolo aqui do Flamengo, tá ligado? Sei lá, mano. Sei lá. Vamos fazer o seguinte. Vou jogar... Vou jogar... Essa partida contra o Botafogo. E aí no próximo episódio eu vejo com você, irmão. Não sei se a gente vai ou não, tá ligado? Inclusive, a Copa do Brasil foi sorteada. Aqui atrás de mim tá Vasco, Vila Nova, Esporte e Fortaleza. E a gente ficou na chave de cima lá, mano. A gente fala, ah, só Vasco, talvez aqui um Grêmio, um Atlético Mineiro. Ele pode tirar a gente dessa final, né? Tem o Santos ali também, enfim. Achei a chave da esquerda mais difícil. E ele começa aí com surpresas. Arrascaíta e Gabigol titulares. Geralmente ele bota Pedro e o De La Cruz. De volta ao Maracanã. Assu, moleque. Coisa linda, hein? É surreal isso aqui, mano. Surreal. E além dessa narração do Luiz Roberto, tem outras diversas narrações. Tem até do Fefux que narra aí, o grande Fefux, parceiraço, que narra campeonato árabe, mano. É surreal. Surreal. O que o Gorgós faz é brincadeira. Próximo episódio, acho que vou até mudar a narração também. Maraca lotada, hein? É, torcida rubro-negra aí presente. E, cara, eu quero fazer história. Eu não quero só ser campeão, tá ligado? Eu quero que a torcida pense... Caraca aí. Aquele Flamengo de Roludinho fez história. Roludinho marcou 40 gols numa temporada. É isso que eu quero, mano. E aí, depois a gente vê o que faz com o Roludinho. Uh! Nossa! Seria um driblaço, rapaziada. Fui merda. Fui mal. Chuta! O colocado do Roludinho tá evoluindo. Vai cruzar, mano. Toca aqui, toca aqui. Toca aqui que a gente trabalha essa bola. Ó! Ah, eu pensei que tinha alguém ali, mano. Ih, contra-ataque! Boa, tem zaga. Roludinho. Calma, eu vou passar o lateral. É você, é você aí. Tem aqui, pode cruzar. Rodou. Aqui a visão é de águia, parceiro. Quem viu o Gabigol passar ali? Só o Roludo. O Roludo, ó. Visão 360, compadre. Tá com raiva, Gabigol? Calma, calma. Essa posição aí... Se bem que é o Gabigol, né? O Gabigol pode, o Gabigol pode. Que assistência, senhoras e senhores. Ó, olha só que tapa. Ó, gol dos caras. Boa! Mateus Cunha. Meu, meu, gol. Vai! Ai, caiu, né? Calma sozinho. Levanta, Roludinho. Levanta. Levou. Gabigol. Ayrton. Ah, mano. Se eu quero fazer mais gols, eu preciso parar de tocar muito, né? Mas eu não consigo, mano. Eu sou muito... Eu sou muito team play, tá ligado? Eu preciso ser mais fominha, mano. Ô, Gabi, aí tu foi fominha... Ah, caralho! Eu tô sem estamina. Mamê. É nossa, é nossa, é nossa. Ele botou o pezinho. Claro. Cabeça? Ah! Dá pra ter feito... Nossa, subi sozinho mesmo. Vamos lança. Levar dois? Sem estamina, já. Ah, tá bom, mano. Começou bem oficial a temporada, né? Uma assistência, 1x0. E um bom início, cara. Um bom início. Eu não vou reclamar, não. Não vou reclamar, não. Agora, confesso que eu tô na dúvida se eu vou pro Chelsea agora ou não, mano. Por mim, a gente faz mais uma temporada aqui no Mengão. Mas, assim, eu quero saber de vocês, mano. Quero saber de vocês. Hoje, olha lá. Ele falou, olha, hoje é o limite do prazo. É hoje que precisamos responder a todas as férias que você recebeu. Recebeu mais uma? Não, só a do Chelsea, mano. Porra, contrato 12 milhões, né, mano? Você não ganha 12 milhões por ano o Flamengo, não? Eu acho que o meu salário tá em 8 milhões por ano, né? Que tá menos de 1 milhão por mês. No Chelsea, eu vou ganhar 1 milhão por mês. Dinheiro pra caramba, né? Mas... Vou deixar essa decisão pra vocês, rapaziada. Eu acho que o Roludinho tá muito cedo. Tá muito cabaço pra ir pra Europa agora, tá ligado? Vai chegar o momento dele ir pra Europa? Vai, mano. Óbvio que vai. Roludinho é alto nível. Pô, o nível dele é Europa também. Mas acho que tá muito cedo, rapaziada. Acho que ele pode desenvolver mais aqui no Flamengo. Pode ganhar o Mundial, né? Que a gente tá em busca aí da Libertadores. Enfim. Quero saber de vocês. Amanhã não tem vídeo, mas depois de amanhã tem. Então, depois de amanhã é vídeo aqui no canal porque eu quero ler os comentários de vocês. Até a próxima.